Olha, nós estamos aqui com o novo decreto estadual, é o decreto 41.120 de 25 de março, que foi publicado exatamente hoje, dia 26, e passa a vigorar a partir de amanhã, dia 27. Este decreto, ele substitui o anterior e, a exemplo do decreto passado, restringe as atividades dos setores de serviço e comércio. Conforme o artigo 1º deste novo decreto, vamos aqui ao artigo 1º, no período compreendido entre 27 de março e 4 de abril, só vão funcionar atividades consideradas essenciais, e as atividades consideradas essenciais, todos já sabem, estabelecimentos ligados à saúde, médicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, clínicas e hospitais veterinários, combustíveis, empresas de energia, mercados, mercadinhos, toda e qualquer venda de alimento é permitida, porque esses estabelecimentos de venda de alimentos são considerados essenciais. não é? Segurança privada, as lojas de autopeças, produtos agropecuários, insumos, informática, telecomunicação, imprensa, serviços de transporte de passageiros e cargas, hotéis, pousadas, enfim. Indústria também está liberada, feiras livres poderão funcionar, não há proibição as feiras livres, até porque hoje grande parte das feiras livres vendem produtos alimentícios, né? E muitas vezes até mais acessíveis para o consumidor em termos de preço, então elas são permitidas sim. Com relação a restaurantes, bares, lanchonetes, estabelecimentos congêneres, nesse período funcionarão até às 21 horas e 30 minutos, mas exclusivamente por meio de entrega em domicílio, inclusive por aplicativo e como ponto de retirada de mercadorias, não é? Então somente poderão funcionar exatamente como ponto de retirada de produtos ou entrega em domicílio, não há funcionamento com aglomeração, não é? Olha, o governo nesse novo decreto manteve o toque de recolher, o toque de recolher permanece em vigor e com relação à questão do funcionamento bancário, vamos aqui a uma informação importante, está lá no artigo primeiro, mas especialmente no inciso sétimo, não é? Diz o seguinte, as agências, está aqui, as agências bancárias e casas lotéricas, nos termos do decreto 40, 141 de 26 de março de 2020, o decreto anterior, poderão funcionar exceto nos dias 27 e 28 de março, 2, 3 e 4 de abril. O que é que acontece aqui? Bom, vamos lá, nós temos que ir agora à medida provisória que o governo baixou ontem, e o que diz essa medida provisória? A medida provisória institui o feriado dia 29 de março e antecipa 3 feriados, dia 30, 31 e 1º de abril. Portanto, na próxima semana, toda semana será feriado, porque começa com o dia 29, dia 29, né? Constituição de um feriado pelo governo do Estado e antecipação de 3 feriados para o dia 30, 31 e 1º de abril. Como na sexta-feira já é um feriado nacional, sexta-feira santa, então, toda semana será de feriados. Agora, pelo novo decreto estadual, os bancos poderão funcionar, está aqui, né? Artigo 1º, inciso 7º, poderão funcionar nos dias 29, 30, 31 e 1º de abril. Então, os bancos e lotéricas poderão funcionar, os serviços bancários e lotéricos poderão funcionar, sim, nesse período. É o próprio governo que diz através desse novo decreto. Então, os bancos, eles vão funcionar mesmo nesse período considerado feriado, instituído através da medida provisória anterior. É o que está no decreto, né? Enfim, há, obviamente, uma confusão aqui. Confusão porque é o seguinte, ao mesmo tempo que o governo decreta os feriados pela medida provisória, ele abre os estabelecimentos bancários e lotéricos no dia 29, 30, 31 e 1º de abril. Então, os bancos só não vão funcionar, exatamente nos finais de semana, 27 e 28 e nos dias 2, 3 e 4 de abril. Uma outra questão desse novo decreto, que passa a vigorar do dia 27 de março a 4 de abril, é que esse decreto, ele abarca o período sem dias úteis. Por quê? Porque todo esse período de 27, de 27 de março, dia 27 de março a 4 de abril, é um período de sábados e domingos, que compreendem sábados e domingos ou dias feriados, exatamente a partir da antecipação feita pelo governo, não é? Então, é isso. Eu quero só reforçar que, entre as atividades essenciais, no período de 27 de março a 4 de abril, o governo não proibiu as feiras livres, as feiras livres, repito, elas podem funcionar. Algumas outras atividades também, como assessoria jurídica, contábeis, não é? E eu quero só também dizer o seguinte, que os prefeitos ainda vão editar decretos municipais complementares a esse decreto estadual. E nesse período, as escolas não vão funcionar. As escolas públicas já estão fechadas, as escolas privadas funcionam no sistema híbrido, mas nesse período nem as privadas nem as públicas irão funcionar. Ou seja, somente as atividades essenciais e lotéricas e bancárias restritas pelo decreto estadual aos dias 27 e 28 de março, 2, 3 e 4 de abril, é que não poderão funcionar, né? Poderão funcionar nos dias 29, 30, 30 mil e primeiro. Portanto, essa informação que nós temos para todos vocês. As pessoas que sempre acompanham o nosso canal no YouTube podem continuar nos assistindo e, especialmente, se quiserem se inscrever no nosso canal para nos estimular a continuar produzindo conteúdo útil para a população. Muito obrigado.